Veja que pena essa moça bonita que ainda acredita que sabe o que quer Calou-se acanhada num canto parado num ponto manter perdido o olhar Pensa na vida, paixão infinita que desde pequena sente por viver Tem tanto querer, mas há de entender, tem tempo pra tudo iluminar Deixa de uma vez de ser só passageira Do rumo que leva a sua ambição Deixa de pensar que tudo é brincadeira Acho que isso é síndrome de pé Acho que isso é síndrome de pé Faça total, pro meio do nada vai contrariada Pelo que não era como era, esperava interesse de ser livre Leva e solta longe do que segue a fé Sente parte integrante do todo, as honras de conforto é uma pedra no pé Não tem quem não quer abrir o olho, mulher Tem tempo pra tudo iluminar Tem tempo pra tudo iluminar Tem tempo pra tudo iluminar Deixa de uma vez de ser só passageira Do rumo que leva a sua ambição Deixa de pensar que tudo é brincadeira Acho que isso é síndrome de pé Não quer crescer Acho que isso é síndrome de pé Não quer crescer Acho que isso é síndrome de pé 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 Deixa que pede essa moça bonita Que ainda acredita Que sabe o que é a calça ganhada Num canto parada Num bom manter um perdido olhar Pensa na vista, paixão infinita Que desde pequena sente por viver Tem tanto querer, mas há de entender Tem tempo pra tudo iluminar Tem tempo pra tudo iluminar